Fala galera, solto na área. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre dinheiro. Você gasta de 8 a 12 horas por dia pra trabalhar e ganhar dinheiro. E não gasta 10 minutos do seu dia pra pensar como você vai gastar esse dinheiro. Então, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou dar uma sugestão bem interessante pra vocês. Como investir o seu dinheiro, beleza? E também o seu tempo. Então, fica comigo até o final do vídeo. Solta a vinheta! A maioria das pessoas não ficam bem financeiramente não é porque elas não ganham dinheiro. E sim porque elas gastam mal o dinheiro que elas ganham. Elas administram muito mal os seus recursos. A maioria das vezes, quando ela recebe o salário, é pra tampar o buraco que ela já deixou. Ou seja, ela gastou aquele dinheiro, pegou o limite ali, já usou o cartão, já gastou mais do que ela tem pra receber. E aí ela fica naquela bola de neve que ela não consegue sair dessa vida. Ela não consegue investir porque ela gasta mais do que consegue ganhar, tá? Então, esse é o grande desafio. É o que fazer quando você pegar o dinheiro. Pra você se dar bem financeiramente, pra você conseguir sucesso financeiro, você não precisa ser nenhum gênio. Você só não pode ser um jegue. Você tem que saber o que fazer quando você pegar o seu dinheiro. Então, todo mundo é capaz de ganhar dinheiro. Agora, o que fazer com o dinheiro que você ganha, que é o segredo. Primeira coisa, você deve assumir o protagonismo. Você é responsável pelas suas coisas, tá? Você é responsável pela sua vida financeira. Então, não jogue a culpa em outras pessoas. Você é fruto de suas escolhas. Se você tá tendo dificuldade, tendo que pagar um monte de coisa, é porque você comprou. Você comprou porque você foi na emoção, às vezes, ali. Então, você não pode jogar a responsabilidade da sua falta de dinheiro, da sua má administração nos outros, tá? Nós somos frutos de nossas escolhas. Hoje, você é resultado de escolhas que você fez lá no passado. E daqui cinco anos, você vai ser o resultado das escolhas que você fez agora. Então, se você não fez nada daqui pra trás, que comece a fazer daqui pra frente. A maioria das pessoas, elas não investem porque quando ela recebe, ela sai pagando todas as contas. Faz compra, paga água, luz, telefone, compra roupa. E aí, depois, ela pensa em investir com o que sobra. Tá errado. Se você tá pensando no futuro, a primeira coisa que tem que fazer quando você recebe o seu salário, é, primeiro, já separa o quanto você vai investir. E com o que sobrar, você se vira pra pagar as contas. E aí, vai acontecer um milagre. Você vai ter sempre um dinheiro investido. Se você esperar sobrar, não vai sobrar. Você vai gastar tudo. Não vai ter jeito. Você vai pagar todas as contas. E um pouquinho que sobrar, você vai falar, não posso investir porque eu tenho que ter um dinheirinho aqui pra gastar durante o mês. Então, primeira coisa, recebeu, separa uma parte ali, 10, 20, se você conseguir 30% do que você ganhou, já faz seu investimento. Não é possível que você não consiga separar 100 reais por mês. Se você trabalha, recebe aí mil reais, dois mil reais, não sei quanto você recebe. O importante é você começar, tá? Se você começar com 100 reais, já vai fazer a diferença. Então, no final do vídeo, eu vou mostrar pra vocês quanto vocês teriam depois de um ano, dois anos, cinco anos e dez anos, investindo no primeiro ano, 100 reais por mês, no segundo ano, 200 reais por mês, no terceiro ano, 300 reais por mês, no quarto ano, 400 por mês e no quinto ano, 500 reais por mês. Então, eu vou mostrar pra você quanto você teria ao longo desse período de dez anos e quanto você teria recebido por ano com relação a este valor. Então, se você investir 100 reais por mês, quanto você teria no final de dez anos, beleza? E vou mostrar também a rentabilidade mensal que você vai ter. Então, segura um pouquinho aí, fica comigo até o final do vídeo, que a partir de agora eu vou falar sobre aquilo que eu já tinha prometido no outro vídeo. Sobre fundos imobiliários, beleza? Vamos falar sobre fundos imobiliários, tá? Quais são as vantagens do fundo imobiliário comparado com o imóvel normal? A primeira coisa é quando você pensa em receber um aluguel todos os meses, você pensa que você tem que fazer o quê? Tem que comprar um imóvel, investir lá 100 mil, 200 mil reais, não sei quanto que vai ser, ou um apartamento. Tem que fazer um aporte inicial muito grande pra você receber um aluguel todo mês, tá? Com o fundo imobiliário, você não precisa investir um valor muito alto. Na verdade, o valor é bem baixo, tá? Então, você consegue investir em fundo imobiliário a partir de 10, 50, 100 reais, tá? Você pode fazer um aporte inicial aí, por exemplo, de 100 reais. Você já consegue comprar uma cota de um fundo imobiliário e você vai receber um percentual ali. Então, a grande vantagem do fundo imobiliário é você não precisa, não tem aquela barreira inicial de entrada, que é um aporte mais pesado, tá? Você pode começar investindo bem pouquinho. A segunda vantagem é, se você quiser vender um imóvel tradicional, você vai demorar um mês, dois meses, três, seis meses, um ano. Às vezes, até mais pra vender, tá? Com as cotas do fundo imobiliário, você pode vender hoje pelo preço do mercado e daqui dois dias o dinheiro já tá na sua conta. Então, vamos imaginar que você comprou uma cota de 100 reais. Aí, ela valorizou, porque você também pode ganhar com a valorização e ela está sendo vendida a 110 reais. Se você colocou lá 110 reais, você vendeu aquela sua cota, daqui dois dias o dinheiro já tá na sua conta. Então, a liquidez é rápida, tá? Dois dias o dinheiro já tá na sua conta, beleza? Então, essa é a grande vantagem aí das cotas do fundo imobiliário. Outra vantagem dos fundos imobiliários é também a isenção de imposto de renda. Aquele recebimento que você tem todos os meses, que são os dividendos, tá? Aquele aluguel que você recebe todo mês, ele é isento de imposto de renda. Então, você não precisa pagar imposto sobre ele. Então, é uma vantagem que o imóvel tradicional não tem. Se você recebe um aluguel de alguma casa que você investiu, você também tem que declarar no imposto de renda. E aí, vai dependendo de quanto você recebeu, a alíquota pode chegar até 27,5%. No imóvel tradicional, também tem a administração. Se você compra um imóvel e deixa pra alugar com uma imobiliária, eles vão te cobrar um percentual ali. Geralmente, é 10% do valor do aluguel, tá? No fundos imobiliários, você não se preocupa se vai estar bem administrado. Por quê? Porque o próprio gestor do fundo, que é um especialista, um profissional, né? Ele vai gerir o seu fundo da melhor maneira possível. E também, você não se preocupa com a inadimplência, tá? Se, ah, tá atrasado. Por quê? Como é um fundo imobiliário, não é um único imóvel, o seu risco, ele é pulverizado, ele é dividido por vários inquilinos. Então, se um inquilino sair, logo o gestor vai se preocupar e vai repor lá, vai colocar um novo inquilino. E você não tem que se preocupar com isso. Nem com a inadimplência e nem com a vacância. É o risco de um imóvel ficar vazio. Se você tem um único imóvel investido lá, 200 mil reais naquele imóvel, e o seu inquilino, ele sai, você perde totalmente o rendimento. Tem que alugar novamente. Já no fundo imobiliário, você não corre esse risco. E quando sai um inquilino ou outro, por ter vários inquilinos, centenas às vezes, o que diminui ali o seu rendimento mensal é mínimo. Então, você nem sente a diferença, beleza? O fundo imobiliário, bem administrado, ele paga ali como um reloginho. Todos os meses você vai receber, mesmo que um pouquinho, de acordo com o seu aporte, né? De acordo com as suas cotas, você vai receber todo mês ali como um reloginho aquele valor, beleza? Então, é mais vantagem com relação à inadimplência. É menos risco. No fundo imobiliário e no imóvel tradicional, também tem uma outra coisa, que é uma taxa de administração. Se você, como eu falei, se você compra um imóvel e deixa alugado, a imobiliária vai te cobrar lá 10% sobre o valor do aluguel, certo? No fundo imobiliário, também tem uma taxa de administração, tá? Uma taxa de administração que ele varia de 1% a 3% ao ano, tá? Sobre o valor investido. Então, se você colocou lá, por exemplo, 10 mil reais, vai ser de 100 a 300 reais por ano, que vai ser cobrado de administração. Que ainda assim, é menor do que os 10% que você deixaria para imobiliária no imóvel tradicional. Outra pergunta que as pessoas falam, quanto que eu preciso ter investido para reviver de renda? Depende de quanto você quer receber, né? Então, se você quer receber 100 reais por mês, você tem que investir X. Se você quer receber mil reais por mês, você tem que investir Y. Então, conforme o que você quer receber, você tem que fazer os aportes maiores, tá? Então, a partir de agora, eu vou passar para vocês quanto você recebe todos os meses, quanto rende um fundo imobiliário. Por exemplo, esse que eu vou colocar na tela aí, ó. Então, vamos lá. Conforme eu falei para vocês, imagine que você pegue 100 reais todo mês e faça um investimento lá em fundos imobiliários, tá? A maioria dos fundos, eles rendem de 0,5% a 0,65% ao mês, tá? De 0,5% a 0,65% ao mês. Então, se você coloca lá 100 reais, você vai receber aí mais ou menos 65 centavos, tá? Se você coloca mil reais, você vai receber 6,50 reais. Então, quanto ficaria por mês se você investisse 100 reais? Então, se você investir durante um ano 100 reais, no final de um ano, você vai ter recebido de dividendo 50 reais e 70 centavos. Já é metade do que você investiu em um mês, tá? E você teria, no final de um ano, 1.200 reais, sem contar a possível valorização do seu fundo, tá? E teria recebido de aluguel 50 reais e 70 centavos. No segundo ano, você já melhorou um pouquinho, você não investe mais 100 reais. Você já coloca 200 reais por mês. Depois de dois anos, você vai ter 3.700 reais. Só de dinheiro investido, sem contar a valorização. E você vai ter recebido, no ano, 202 reais e 80 centavos. Já começa a fazer uma diferença. Já é o equivalente a dois meses do primeiro ano de investimento, né? No terceiro ano, você já melhorou um pouquinho mais. Você já não investe mais 200, você aumentou mais um pouquinho. Você está investindo 300 reais. Então, no final do terceiro ano, você vai ter 7.300 reais guardado. E está recebendo, por ano, 440 reais e 70 centavos de dividendo, tá? No quarto ano, você faz um aporte mensal de 400 reais. E você, no final do quarto ano, você vai ter 12.500 reais e vai estar recebendo, por ano, 803 reais e 40 centavos, considerando uma taxa de 0,65% ao mês, beleza? Então, no quinto ano, você faz um aporte mensal de 500 reais. No final do quinto ano, você vai estar lá com 18.500 reais e vai estar recebendo um dividendo anual de 1.228 reais e 50 centavos. E se você continuar com 500 reais todos os meses, no final de 10 anos, você fazendo um aporte de todo mês de 500 reais, tá? A partir do quinto ano, você vai ter 50.000 reais guardado e vai estar recebendo de dividendo, por ano, 3.568 reais e 50 centavos. Isso, eu não estou nem contando que você pode pegar esse seu dividendo que você recebe todo mês e que talvez você não esteja precisando dele agora, né? Porque você está pensando lá no futuro, se você pegar esse dividendo e fazer novos aportes, você vai ter muito mais do que esses 50.000 reais e vai estar recebendo muito mais do que 3.600 reais por ano aqui. Então, o segredo é você pegar o dinheiro, a rentabilidade, o dividendo e reinvestir e colocando todo mês mais aporte aí do seu trabalho, da sua renda mensal, tá? Isso é tranquilidade financeira, você colocar o dinheiro para trabalhar para você e não você trabalhar pelo dinheiro. Espero que tenham gostado do vídeo, se você ficou até aqui é porque gostou, então se inscreve no canal aí, dá um like e compartilha com os familiares, os amigos aí, manda no grupo do WhatsApp para a gente fazer esse vídeo chegar e essas informações chegarem para o máximo de pessoas possíveis, beleza? E nos vemos quando? Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!